Olá a todos, JTV Diário do Sertão e da Rede Diário de Rádios. Falamos aqui de Souza, no centro da cidade. A seleção brasileira vai entrar em campo mais uma vez. É o último jogo dessa fase de grupos. Está classificada, no grupo G já fez seis pontos. Precisa de um simples empate para fazer sete pontos e terminar, de fato, essa primeira fase como líder do grupo. E a gente vai ouvir a opinião das pessoas. Para esse jogo contra Camarões, qual vai ser o placar da torcida? A seleção joga contra Camarões, qual o placar? Eu entendo que o Brasil não vai fazer somente dois gols. Ele vai fazer muito mais de dois gols, até porque o que psicológico influi também muito no futebol. É uma seleção que já está classificada. Não estou dizendo que ela é a melhor entre todas, mas que ela já desponta entre uma das que vai. A própria imprensa internacional já disse que o Brasil é um dos candidatos a chegar nas finais. E eu fico muito feliz, não por ser do Brasil. Se ela estivesse no nível inferior, eu haveria de dizer. Ela não está bem, porque a verdade, João 14, 6, paragrafo B, a verdade é Cristo. Você tem que dizer a verdade como ela é. Parabéns para o treinador Tito e os demais comandados dele, viu, meu amigo? Muito obrigado, Girolamo, pela sua participação. Olá, boa tarde. Já está no clima aí, com a camisa da seleção. Jogo contra Camarões. Brasil vence? Com certeza. Colocar, risca? 2x1, Brasil. Qual o teu nome? Jonatas. E que? Bandeira. Ok, muito obrigado pela sua participação. O pessoal trazendo a sua opinião. Olá, boa tarde. A gente está ao vivo na TV Diário do Sertão. Seleção Brasileira joga contra Camarões. Arrisca um placar? 2x0. Qual o teu nome? Maria. Maria de quem? Maria dos Remédios. Mais do que da vida? Sou vendedora. Ok, Maria. Muito obrigado pela sua participação. Brasil em campo contra Camarões. Arrisca um placar? 2x1. Brasil? Brasil. Confiante? Será que o Hexa vem? Vem, se quiser. O Brasil vai jogar contra Camarões. Arrisca um placar, irmão? 2x1. Brasil. O Hexa vem? Vem. Qual o teu nome? Arthur. Arthur de quem? Arthur Alves Danta. E as camisas? Está saindo bastante? Bastante. Graças a Deus. Brasil já classificado, né? É. Só é empatar que está tranquilo. Primeira. Ok. Muito obrigado pela sua participação. Está aí, pessoal. Algumas pessoas trazem a sua opinião, outras já não falam. E esse é o clima. O pessoal está confiante na seleção brasileira vencendo. Com imagens de Igor Rian, Bruno Rafael para a TV Diário do Sertão e para a Rede Diário de Raios.